Nós estamos aqui com o Andrei, nós estamos aqui numa edícula onde ele veio passar um final de semana O Andrei com sua esposa que tem essa edícula aqui pra alugar E veio pra cá, pra Campo Morão, passar um final de semana aí com a família, confraternizar, né Andrei? Tudo bem? Tudo bem, Anderson? Tudo jóia? E quase que termina em tragédia essa situação, né Andrei? Quase, Anderson, quase que eu fui pra Churrasqueira, né? Quase que eu fui Conta pra gente aí, Andrei, como que aconteceu a situação? Como vocês estão acompanhando aí, o Andrei ele estava mexendo numa caixinha bluetooth e a caixinha acabou aí explodindo, né? Fala pra gente o que aconteceu certinho, Andrei? Então, Anderson, como a gente tinha conversado, a gente estava ontem confraternizando com a família, fazendo um churrasco, né? De domingo fazer uma carne E a gente tem essa caixa bluetooth, né? Essas caixas que estão na moda agora E ela veio acabar a bateria, ela estava... Ela estava nesse local aqui, né? Ela estava nessa região aqui e eu peguei o carregador, falei, não, pode achar que eu carrego mesmo Liguei na tomada e botei ela aqui do meu lado e sentei Nessa posição mesmo Do jeito que é essa cadeira Isso, nessa posição E peguei meu telefone Peguei meu telefone pra conectar ela com o bluetooth, pra trocar uma música E foi questão de segundos De três a quatro segundos que ela explodiu No momento eu não vi, só senti aquela temperatura muito quente no meu pescoço Em volta do meu cabelo, né? Pegou fogo no meu cabelo, na minha barba E a sensação foi de... De pânico total, né? De pânico terrível Vamos mostrar ali o pescoço dele ali, como é que está Olha a situação, gente, como ficou É uma sensação, assim, de total desespero, né, Andrei? De hora que está pegando fogo ali Que a gente vê nas imagens, no momento que explodiu Pegou de uma câmera, né? Segurando, né? Pegou a câmera de segurança Ah, sim Ali E no momento que pegou fogo, o que você pensou na hora? Antes do céu Na minha cabeça não veio nada no meu lado Só correr Só correr Estava churrasqueiro às vezes, a minha cunhada Portanto, está grávida também Mas por pouco não acertou ela Você me contou momentos antes aí Que no momento que você estava aqui nessa cadeira Tinha um sobrinho seu Isso Aqui que estava bem do teu lado Bem do meu lado, bem próximo da minha Ele estava praticamente um do lado do outro Acho que pegou em mim, senão tinha afetado ele Porque o fogo foi muito grande, a explosão foi muito... E no momento que você chegou a tirar a camiseta, né? Isso E seu pescoço ainda estava em chamas ainda, né? Estava, estava em chamas É por isso que você acabou pulando na piscina Meu pescoço estava em chamas Meu cabelo começou quase todo a pegar fogo, a barba Toda a sensação foi pular na água Graças a Deus Foi só o pescoço, né? Só o pescoço Algumas queimaduras, né? É E, pessoal, fica de alerta, né? O André até pediu pra gente vir aqui falar sobre essa situação Fica de alerta Você que... Muitas pessoas têm aquele costume de estar carregando Mexendo no celular, carregando na tomada No caso ali, essa situação aí também de carregando essa caixinha Bluetooth E acabou sobrecarregando aí a bateria E veio explodir, né? Isso, é... Fica de alerta, né? A gente só vê em televisão isso Vejam em vocês Vocês sempre alertando o pessoal Mas quando acontece com a gente é totalmente diferente Diferente A gente ainda imagina o que vai acontecer com a gente, né? Não imagina o momento de confitalização com a família Quase acabou com o nosso final de semana Deus me livre Quase a vida, né? Mas é... Fica de alerta, pessoal Você que tem criança Você que tem pessoal em casa aí Que deixa o celular carregando na tomada Fica mexendo Tablete Fone de ouvido Esses aparelhos eletrônicos aí Podem danificar bastante E no momento... Só pra nós terminarmos aqui No momento que o André Que explodiu a caixinha de som Ali Que começou a pegar fogo O André veio, né, André? Nessa direção Não consegue, pessoal? Aqui, ó Ele veio nessa direção, né, André? Você veio correndo pra cá Você só pensou em pular na... Só pensei Eu tava com carteira Celular Pulo com tudo Pulei na água E foi aí que amenizou bastante Deus ali podia ter Acontecido coisa pior Bom, pessoal Fica essa dica aí Nós vamos encerrando por aqui E fica esse alerta aí Pra que não mexa Em celular Carregando na tomada, né? Que é muito perigoso E agora Pra caixinha também Mais essa que a gente não sabia Mais essa caixinha, né? Portanto Cheguei no posto 24 horas ali O pessoal foi bem de prontidão Atendeu eu E também ficaram surpresos, né? Com essa reação Como caixinha de celular É totalmente diferente, né? Mais um alerta aí, pessoal E fica com Deus todos aí Tchau, tchau! 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 Obrigado.